Oi Caio, meu nome é Lucas, eu tenho 21 anos, moro em Osasco, São Paulo Conheci o senhor pelo Youtube, eu assisto Papo de Graça há mais ou menos 3 anos ou mais Tenho aprendido muita coisa durante esses anos e sabendo que o nome que Deus me conhece é amado, filho amado E que ele me ama incondicionalmente, sem ter nenhuma obrigação teológica Ele me ama porque eu sou palavra dele, porque ele é e eu existo nele E agora as boas novas em Cristo Jesus, que explodiu a graça da salvação pra mim Me perdoando de uma vez por todas, para todo o sempre É algo tão extraordinário que a mente humana não consegue codificar tamanho e poder Porque é algo que transcende Ainda hoje ou amanhã, mesmo que eu fale miseravelmente, eu sei que já fui perdoado Antes mesmo de me arrepender A minha alma, que é atrasada, primitiva, que depende de reações químicas Não pode fazer absolutamente nada por isso Já está tudo feito e consumado E o que eu devo fazer agora é amar Só o amor pode me amadurecer É olhando pra Jesus que a gente aprende a ser o homem de verdade É deixando a teoria de lado e colocando em prática Amando a Deus no próximo E quando você ganha essa percepção, você não fica preso mais a nenhuma ideologia Não tem mais nenhuma bandeira pra levantar E apesar de eu ser um ser histórico, confinado ao espaço-tempo O centro de gravidade da minha vida está na Cruz do Calvário Porque o cordeiro já foi emulado antes da fundação do mundo Tenho crescido profundamente nessas convicções E tenho adquirido alguns livros muito bons E eu estou lendo agora aos poucos, discernindo O meu pai, que fez teologia também há muitos anos Me emprestou esse livro aqui, do Henry Noem A Volta do Filho Pródigo, que é um clássico Estou pensando em começar a escrever Colocar as ideias no papel Princípios imutáveis do Evangelho E quem sabe isso poder gerar um livro Eu gostaria de mandar vídeos mais vezes Pelo menos uma vez por mês Pra gente poder falar mais sobre o Evangelho E trabalhar algumas sínteses E sempre carregar a convicção De que a morte não pode mais me matar De tal forma que eu viva o dia de hoje O aqui e agora Para o resto da eternidade Vamos juntos crescer na graça Amém, Lucas Deus te abençoe, meu filho Seis aninhos está fazendo aqui o seminário Papo de Graça Três anos Seis ou três? Três Três Com vinte e um, talvez de dezoito Ainda nem completou o quarto ano do seminário Papo de Graça Mas está compreendendo, entendendo É meu, né? Discernindo Fico tão feliz É meu galardão Quando eu vejo novas gerações entendendo O que eu estou dizendo Há tantos anos Espero em Deus Espero em Deus ter a graça de repetir De aprofundar De ampliar De dar outras dimensões baseadas Na mesma pedra de esquina E que sejam aplicativos novos Para esses novos tempos Para essas novas horas Para os zeitgeists Que vão acontecendo Numa velocidade incomparável Nos nossos dias e cada vez mais E você também, meu querido Minha querida Mande para nós Como o Lucas fez Os seus vídeos Eu vou esperar E vai ser um grande prazer Quando você for mandando E Lucas Pode perguntar o que você quiser Como você disse Uma vez ao mês Vai ser um prazer Se você fizer isso Tá bom?